RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, pessoal. Estamos novamente aqui na RDC-TV com Gourmet na TV, canal 24, canal 524 da NET. Vocês estão acostumados já com esse anúncio e com a habitualidade do programa nesse horário das 6 horas. Hoje iniciamos a semana do Natal e é uma semana especial, comemorativa e importante na vida de todos nós, em função do, não só, basicamente, que a gente não esquece do nascimento de Jesus Cristo, que são vindas, junto com o seu aniversário, comemorações de todas as espécies e, praticamente, hoje no mundo, todos os países comemoram, independentemente do cunho religioso, esta data magna do cristianismo. Bom, de qualquer maneira, o nosso programa no calor de Porto Alegre, de hoje, segunda-feira, nós chegamos perto, no sol estava 40 graus, seguramente, né? E quem teve agora, agora no final da tarde, nós tivemos um pouquinho, uma chuvinha, vamos dizer assim, que seja mais ou menos razoável, para poder dar uma ajeitadinha no nosso programa aqui, e torcendo que não falte luz para a gente poder fazer o programa com tranquilidade. Só quero fazer uma referência a esta semana do Natal, que amanhã, na terça-feira e na quarta-feira, nós vamos fazer umas classes com a professora Glaucia Gouveia, que já é nossa companheira desde o início do programa, todos os meses ela vem aqui com umas sugestões maravilhosas, tem sido, é uma professora, a Glaucia é professora de culinária em Porto Alegre há muito tempo, e ela tem uma vinculação muito grande com o Neon Cooks, hoje faz parte da confraria da ABB, e tem uma gama de clientes aí, é um espetáculo, ela didaticamente dando, fazendo a sua receita. Fazendo os pratos. É impressionante. A Glaucia tem experiência e tem carisma. E ela amanhã vai fazer alguma coisa, não vou trazer para tirar a surpresa que ela vai nos trazer, referência ao Natal, dia 18 e na quarta-feira ela faz um novo programa com mais algumas sugestões natalinas. Coisas leves, para a gente sair fora do peru, essa coisa toda. Bom, de qualquer forma nós estamos no programa, iniciando o programa nesta semana natalina, também com uma tradição muito grande na nossa culinária, pelo menos eu, na minha, nem se fala. A do Alfredo Navarro, daqui do nosso lado, muito menos, porque ele se criou fazendo referências culinárias na Argentina. Mas o Alfredo é argentino. O Alfredo é argentino. Sim, sim, sim. Ele mora há 20 anos aqui, já faz algum tempinho já. Bom, de qualquer forma, o que nós queremos dizer é o seguinte, já vira o sotaque dele, apesar dos 20 anos, ele continua com o sotaque. Ele conta, eu não quero contar a história dele, a gente tem um hábito, o Alfredo, aqui no programa, de dar uma descontraída no começo e contando a história do nosso convidado. Nós temos as maiores histórias do mundo, o sujeito que era publicitário, o outro que era advogado, o outro que fez relações públicas e temos, inclusive, quem é e foi bailarino. Aham, queimou o caço. Que é o teu cara. Então, conta aí como é que tu nascesse, como é que tu começasse em Buenos Aires e acabasse aqui na nossa terra. Bom, eu vim há 20 anos aqui, eu trabalhava numa manceteria já muito conhecida, em Ibiza, na Atlântia. O que tu fazia em Buenos Aires antes? O Alfredo nasceu em Tucumã e cedo foi pra Buenos Aires, então ele é muito mais portenho do que tucumanense. Sim, sim. O que tu fazia em Buenos Aires antes de vir pra cá? Eu vim com 19 anos, eu trabalhava numa sorveteria, fazia... Aquelas coisas? Sim, coisa, trabalhei num parceiro laborante também, como ajudante. Aí vim pra cá, comecei a... Ele vim pra cá como bailarino na Ibiza. Na Ibiza, de muita e tradicional e saudosa memória da nossa Atlântida, querida. É verdade, né? Uma pista latina que tinha lá, muito legal. Isso mesmo, me recordo. Que até hoje o pessoal me chama pra fazer alguns eventos. É mesmo? Aham, impressionante. Fiz alguns 15 anos de algumas meninas, o casamento, a formatura delas. É mesmo. Aí vai se prolongando. Aí depois conheci minha esposa, tive um filho. Depois de um certo tempo, já não dava mais pra dançar, sabe? E botou um corpinho, né? Puxou ele, já não aguentava mais, não sei o que. Aí, digo, vou ter que fazer alguma coisa pra... Pra viver, né? Pra viver e pra... Aí resolvi abrir o restaurante, na Mariana, 855 aí. E aí com comidas típicas argentinas. É o Eu Farol, o restaurante do Alfredo. É o Eu Farol, na Mariana, 855. Eu recomendo. Sexta-feira tem em tango, muito legal. A gente serve empanadas, pizzas. À noite. Isso, à noite. A partir da noite. Sobre da noite, né? De 18h30 a 24h, 24h30. E aí vamos regulando. Mas aí surgiu a ideia de abrir o bar. Graças a Deus, um reduto argentino. Na época não tinha muito, não sei se tem algum agora. Mas a gente se encontra aí pra matar um pouquinho a saudade e compartilhar nossa experiência, né? Culinária, de vida, futbolística. A colônia de Aja, vem muita gente lá? Sim. É? É constante. Sim, porque tu te sente em casa, né? O ambiente vem com música de lá, comida típica, um fernet com coca pra... É, tá certo. É bom. Pra abrir o apetite e fazer digestão. Pra abrir o apetite e fazer digestão depois. Claro. Com a fernet bianca. Exatamente. E aí, bom, aí decidi fazer o... Abrir meu barco, comida típica. Estamos tocando até hoje, graças a Deus. Há nove anos. Em março vai fazer dez anos. É mesmo? Então praticamente dez anos de... É raro a casa que dura dez anos aqui, né? Ainda mais que esse período que tu passasse... Qual é esse período ali de áudio? Você imagina... Conta pra... É impressionante o que abriu, fechou, entre 2012 e até agora de casas de gastronomia. Há um desenvolvimento muito grande com relação à gastronomia, no sentido que tem muita gente envolvida hoje, muitas escolas, muitos interessados, muita curiosidade. Claro que tu tem uma especificação aqui que a cozinha culinária portenha, argentina, né? Basicamente, tu faz... Hoje nós vamos fazer aqui... Vou adiantar, vamos fazer aqui uma empanada pra vocês entenderem os segredinhos da empanada, né? Que coisa boa uma empanada, né? Uma empanada, uma empanada caseirinha bem feita, é... É, né? Bem tostadinha. Bem tostadinha, com carne cortada a faca, com pimentão, com cebolinha, com temperinho verde. É... Tem esse valor. Eu gosto de fazer, gosto de comer também. O pessoal tem aceitado bastante. De qualquer maneira, na culinária, lá não é o farol, por exemplo, além das empanadas que é o teu carro forte, lá é o teu carro chefe, né? Vamos dizer assim, que o pessoal, no happy hour e no começo, sempre alguém pede a empanada? Sempre empanada. Numa mesa de quarto, sempre tem que alguém... Sempre tem que comer uma empanada, mas a empanada aí tá ficando muito boa. Mas tem a pizza aqui, massa caseira também, receita que eu trouxe lá da minha família. Perfeito. É, entrecôs com a dota frita, tem panchos, tem diversas questões. Vai lá que vão descobrir o segredo. O pancho é o seguinte, aquele cachorro quente, cachorro quente, né? Com pancho, chimichurro, amanecinha, mostarda, diferenciada. Tudo como se quer. Exatamente. Conta mais alguma coisa, assim, das tuas experiências, alguma curiosidade que tu queira dizer pra nós, antes da gente passar pro lado de lá e começar a trabalhar no que realmente... Aqui eu vou te explicar. Sim. Nós temos, tu vai fazer as tuas empanadas, botar no forno e vai começar, vai passar chuva e vai começar a ter fila aqui do pessoal. Isso aí, isso que é legal. A começar pelo chefe, o Márcio, a começar pelo chefe que eu chegando na casa, estando na hora e não almocei hoje, não posso comer muito, não sei o que, mas vai firme. E bem no lanche da tarde vai ficar espetacular. É, né? O bar tem essa vantagem, ele vai fazendo uma certa relação e as pessoas vão repetindo. E o bar, como um bar pequeno, não tem muitos... Quantos lugares tem ali? Em torno de uns 30 lugares. É, eu calculei isso, eu calculei que era mais ou menos de 25 e 30. É, 30 e 30 lugares, assim, então é pequeno, assim, o pessoal acaba criando... Quando tu vai a primeira vez, tu já cria um vínculo, porque eu sou eu que entendo. Te sente em casa, né? Mas o garçom e a minha cozinheira, que é a Solange, um abraço para a Solange e companheira... Comporta aí, Solange, comporta aí, Solange, nós vamos aí pegar uns empanados que não vai sobrar nada aqui mesmo hoje, né? Mas vamos lá. Bom, então a tua entorragem é a Solange, teu garçom e tu. Isso, às vezes botar um garçom, às vezes sou eu que fico no comando aí das mesas, atendendo, sentando para tomar uma fornecinha, de vez em quando com o cliente, porque o cliente tem ação, tem que acompanhar ele com uma bebidinha. Tem umas quilmas, umas patagónias, umas petricias, um... Sim, um normal. Um normal, típico de... Um normal para se sentir bem no... Sentir-se em casa, isso, uma música tradicional. E de onde é que tu te assinou o meu farol? Porque... A inspiração disso. Porque... Eu acho bonito, eu acho bonito. Eu também sou dançotango. Sim. Há uns nove anos. Conheci um grupo de tango chamado Oito de Lanche, que me introduziu no tango. Aqui em Porto Alegre, bastante grande o grupo Oito de Lanche, e me introduziu no tango, e eu me apaixonei pelo tango, eu já conhecia, meu pai adorava tango. Sim, argentino, imagine você... Sim, aí pensei assim, pá, abri um bar, argentino, tango, acho que é a combinação perfeita. Aí fiz a noite do tango, o pessoal sempre se encontra na sexta-feira, com as comidas típicas, eu aprendi a dançar, adoro dançar, e aí o Newtl agradável. O Newtl agradável. Pergunta, como é teu nome? Ah, papito, acho que aí corta uma coisa de Alfredo, Alfredo meio senhor, né? É, até parece... É, tá certo. Dona Alfredo. Dona Alfredo, né? Tá certo. Bom, mas vocês viram que então a história do Alfredo, com essa curiosidade de ser bailarino, veio para o Brasil para ser bailarino na nossa extinta Ibiza, né? E com isso nós ganhamos um cozinheiro e proprietário do Eu Farol, na Mariante, que vocês estão convidados a comparecer e vão ver que é uma boa casa. Pessoal, nós vamos voltar em seguida no próximo bloco. Pessoal, nós estamos voltando com o nosso Gourmês na TV de hoje, segunda-feira, chuvosa no final da tarde, calorenta durante o dia, e por essa razão estamos aqui com um pouquinho do ar-condicionado do Estúdio 5 da RDC TV. O Alfredo comunicou para as redes sociais que ele estava presente, parece que eles estão bombando por aí, né? Bombando, uma altura. É, né? Parou a internet. Parou a internet. O Alfredo vai, para nós termos tempo no programa, ele vai fazer uma empanada, ou uma ou algumas empanadas, né? Então, vamos fazer o roteiro dessas empanadas, nós temos os três blocos aqui de 12 minutos, então vamos fazer primeiro a criação da empanada. Vai, tu tens, tu tá com a, tu tá com a bola cheia, vai. Maravilha, bom, seguinte, aqui trouxe uma carne, já cortei, já cortei. Qual é a carne que tu usa? Olha, pode ser a original com qualquer tipo de carne. Se tem uma gordurinha, que nem essa aqui, tem que ter uma gordurinha para ficar molhado. Tem que ter uma gordurinha para ficar boa, não pode ter. É essencial. Tem nervos, você tira os nervos, eu fiz com o cordão do filé mignon. Eu estou reparando, fica muito bom. O cordão do filé mignon, fica muito bom. Fica bem macio e tem gordurinha dele, claro, sem dúvida. Não, não pode ser com o filé mignon, tem que ter uma gordurinha, senão... Sim, não pode ser, é, não pode ser patinho, por exemplo. É, não pode ser... Eu quero te perguntar um negócio, só para carne cortada à mão, isso é essencial nesse prato, né? Essencial. Nessa receita, né? Essencial. Receita de empanada, receita de empanada com carne moída não vale. Não, é um pastel. É um pastel. Empanada tem um pastel. E outra coisa muito típica da empanada é o repugue, que se chama. O repugue que é a voltinha que você faz para não... É, é verdade, mas isso tu vai fazer para o pessoal aqui. Maravilha. Bom, então vou cortar a carne aqui, corta bem pequenininho. Perfeito. Vamos nessa. Pessoal, só para repetir, nós estamos fazendo a empanada. Vou tirar aqui essa cebolinha da frente da mão do... Do papito. Do papito. Eu tenho que me acostumar a chamar de papito. Isso aí. E a... Às vezes você é meio carinhosa, mas... É, né? O pessoal disse, não, vou te chamar de papito, vou te chamar de Alfredo. Mas o papito está fazendo, está cortando a carne, como ele já explicou para vocês, é uma... É uma... É aquela... Cordão do filé mignon. Aquele cordão do filé mignon. Limpa bem, mas deixa as gorduras. Tira o excesso e deixa a gordurinha que ele sempre tem. Exatamente, porque ele vai precisar na hora do refogar. Uma carne muito macia, por sinal. Sem dúvida, né? Que não vai ter problema, não vai ter erro, né? Exatamente. O corte dela sempre é um corte grosseiro, né? Não precisa ser pequenininho. Não, não precisa ser. É um corte grosseiro. O grosseiro que nós fazemos em culinária é... Não é... Não é milimétrico. Milimétrico, é isso que isso quer dizer. Exatamente. Eu gosto de explicar isso aqui, muitas vezes a gente parece que está dizendo uma terminologia... Claro, claro. Diferenciada, como a gente tem a terminologia da cozinha, né? Por isso que eu estou fazendo questão para o espectador entender o que nós estamos fazendo. Bom, essa é a primeira etapa da nossa... A primeira etapa é a carne cortada, corto a cebola, o pimentão já está pronto ali. Certo. Já está cortadinho, boto um pouquinho de cebola, boto na panela, um pouquinho de azeite de oliva, a cebola é normal, não precisa ser muito... É... Perfeito. Aí coloca para cozinhar tudo junto. Primeiro eu coloco o pimentão e a cebola. Perfeito. Vamos lá. Vamos pegar essa cebola. Vamos lá. Vamos botar a carne para cá. Pronto, a carne está pronta. Agora vamos abrir. Qual é a proporção, Papito, da carne com a cebola? Eu queria... Só para a gente ter uma noção. Olha, pode ser uma... Para um quilo de carne, pode ser umas três, quatro cebolas. Com as médias. É, mas tem que cozinhar bastante para ela dar uma diminuída. Não ficar tão... Sim. Tão grosseira, digamos. Nós estamos fazendo um programa em tempo real, essa preparação da empanada argentina em tempo real, que é para o espectador ter noção efetiva de que já com o mise en place pronto, nós não temos grandes dificuldades e o time é agradável. Não tem toda aquela preocupação agora. E a massa, que tu vai explicar aí para o nosso espectador, a massa tem alguma característica diferenciada de uma massa de pão ou de uma massa de pastel? Só para explicar. Sim, sim, sim. Porque essa aqui é... Depois tu explica. Vai explicando e cortando. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, mas explica só para a gente já estar... Quando chegar na hora da massa, a gente já saber... A massa também é pronta. Tu está cortando a cebola, o pessoal está vendo aí. Aham. Aí faço farinha, sal, água, margarina. Ou manteiga. E aí tem que, como se chama, amassar bastante. Sim. Depois que amassa, repousa um... Meia hora, vinte minutos na geladeira. Para ela ficar um pouquinho mais dura. E aí só esticar, abrir e fazer o disco, digamos. Vamos. E vamos ligar aqui? Vamos, vamos. Como que é, no final? Não, vamos ligar. Nós estamos... Nós temos que trabalhar. Esse fogo é forte. Vê se... Vê se... Um pouquinho de azeite de oliva. Esse azeite de oliva... Eu gosto de mostrar esse azeite de oliva. É um azeite espanhol importado pelo Assum. É muito bom. Que é excelente. Ele tem uma qualidade muito boa. Por isso eu não faço... A gente meio que aqui não... Não fica mostrando as... Sim, sim, sim. Uma coisa para evitar problema de... Comercial aí, mas... Aí nós temos cortado mais ou menos mais um meio quilo de carne, né? Isso. É. E temos meio quilo mais ou menos. Vou ter umas três cebolas. Duas cebolas. Perfeito. Eu já trouxe o... O recheio pronto, se precisava também. Sim, depois... É, a gente... Depois a gente com a massa... Tu vai fazer a massa enquanto isso... Eu... Depois a gente coloca no forno. Ele está bem fino. Exatamente. Vamos botar ali a cebolinha. Vamos lá, Pati. Não precisa ser nenhum corte especial para fazer o... Também tudo é. Para fazer o corte da cebola. Tem uma colherinha ali? Tem, um daqui. Aí. Pode botar um pouquinho de... De páprica, de... Como se chama? De orégano. Pimenta do reino. Pimenta do reino, com certeza. Vamos botar já de vez. Cominho fica muito bom. Tem muita gente que não gosta de cominho. Cominho é complicado, né? Cominho é complicado. Tem que ter uma... Tem que ser na medida. Se botar muito, já toma o sabor de tudo. Eu vou botar uma noz moscada aí. Posso? Pode. Eu vou aqui buscar. Noz moscada para eles. Noz moscada neles. E outra coisa muito importante é que essa massa pode ser tanto assada como frita. Ah, sim. Eu acho que tradicional mesmo é o assado, né? Assado. É assado, mas frita também tem um sabor. Mas a tradição aqui é assada, né? Pelo menos aqui. É verdade. Lá em Tucumã se usava, se usa muito forno barro. Sim. Que sai umas empanadas muito boas. Esse é... Que beleza tá ficando aqui. Tá ficando legal isso aí. Tem que botar um pouquinho de sal. Não sei se você colocou. Sal vou colocar agora. Estou mexendo aqui, chefe. Isso aí. Pode... Pode mexer que... Que faz parte do processo. Vou fazer uma coisa aqui meio... Bom. Cada chefe é chefe, né? Eu brinco lá no bar. Quando eu boto a ligar na pizza, tá bem com o pessoal. Isso aí. Isso aí tem que cozinhar por alguns minutinhos. Perfeito. Pra diminuir. Pra diminuir, exatamente. Pra não ficar só o sabor da cebola. Tem alho também. Se você botar um pouquinho de alho. Não pode. O ovo já tá pronto aqui. Só vou... A gente já cozinhasse o ovo antes, né? Só vou descascar. Isso aí bota depois. No final. No final. Pra não desmanchar. Exatamente. Vocês viram que nós estamos aí no caminho certo. Eu tô preocupado, na verdade, é com a nossa... No segundo, no terceiro bloco. Agora a gente com essa massa tocar ali a frente a nossa empanada. Tá preocupado com a quantidade que vai ter pra nós. É. Tá entendendo um pouquinho. Eu acho que nós vamos fazer o seguinte. Tu vais no... Nós vamos antes de tu amassar, desamassar pra deixar pro pessoal, pra mostrar pro pessoal. Nós vamos fazer a massa que tá na geladeira, que tu tu disseste pronta. E nós vamos fazer as empanadas. Nós vamos fazer as empanadas no próximo bloco. Maravilha. Vamos fazer as empanadas no forno. Maravilha. Vamos fazer as empanadas no forno em questão de... Ela leva uns 20 minutos, então nós vamos entre o bloco e o final do programa, nós vamos estar com elas prontas. Exatamente. É? Perfeito. Vamos limpar aqui. Como tá, mestre? Tá indo. Vai. Oi, Leandro, eu sou a tua Solange agora, hein? Isso aí. A Solange vai ficar brava aí. O dia que ela não vier, pode me convocar. Isso aí. É o Solange, tranquilo. Bota um pouquinho de sal ali, já? Já o coloquei. Então agora é só esperar, deixa bastante tempo ali. A ver se bota um pouquinho de água pra ela não queimar. Deixa eu colocar aí um... Tem algum copinho aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Pega qualquer coisa aqui, nós vamos lá. Perfeito. A receita essa de empanada é bem... Bem tradicional, mas... Essa é a tradicional. Essa é a tradicional. É a legítima. Eu coloco um pouquinho de batata também. É mesmo, é. Bota pra cozinhar junto ali. Porque a empanada recintina leva batata também, pode botar pimenta. Pô, pra mim é uma novidade. Por isso tem aquela consistência na... Exatamente. Ah, dá no recheio. Uma da... Do segredo. Uma das típicas, de... Como se chama? Da originalidade da empanada tucumana e que vai batata. É mesmo? Porque tem outras que leva pasta de uva, tem outras de outros estados que cada um tem um intenso a... Eu não sabia, a gente aprende cada coisa. Todos os dias você aprende um negócio aqui, ó. Eu vivo, a gente vive falando... O Beto, por exemplo, que não entendia nada de culinária, já tá chegando em casa e já tá mandando a mulher dele pra... Vai ver televisão e deixa comigo. Aqui a coisa tá ficando impressionante. Todos os dias, todos os dias nós temos essa possibilidade de... De aprender alguma coisa não. É verdade, não só na culinária como na vida, não? É, é verdade. Todos os dias a gente aprende alguma coisa não. A gente fala aqui na culinária porque é isso. Estamos no ambiente. Bom, pessoal, nós vamos no caminho da empanada, da nossa empanada, nós vamos no intervalo de colocar a carne, pra poder apressar e fazermos a nossa, fazermos a nossa, vamos dizer assim, a nossa, o final do nosso programa com a empanada pronta, né? E eu penso... Quando é que a manteiga vai pra massa? Aham. É a massa que nós vamos fazer entre o cozinhar, entre o assar da empanada e a apresentação, e a apresentação dela no final do programa. Vamos fazer a massa, tu vai deixar ela semi-pronta aqui, eu acho que até vou levar pra casa embaixo do braço, né? Fazer o teste. Eu boto na farinha, coloco a manteiga, a margarina, sal, misturo, aperto ela pra ela se manchar e depois coloco água um pouquinho morna, se tiver, se não, é natural. Tá bom. Pessoal, nós vamos voltar em seguida com empanadas argentinas pelo mestre Papito. Pessoal, nós estamos voltando com a nossa empanada argentina por mestre Papito, né? Aqui é o Alfredo Navarro do Eu Farol. Ele vai agora, nós adiantamos no intervalo, colocamos a carne, o filé que ele já havia picado, né? Vocês viram no primeiro, no segundo bloco inicial. E agora ela tá refogando junto com a cebola, a salsa e os demais temperos que nós colocamos sal, pimenta do reino e noz moscada, a meu critério. Exatamente, porque a salsinha... É, e a salsinha, e teve também a pirula do chefe fazendo aquele negócio, como é que é? Assim, é. Só isso. Bom, então, Papito, eu pra adiantar o programa e nós devemos ter uma empanada no final, eu pedi pra que tu fizesse, depois tu faz outra. Mas a massa que tu já fizesse sempre pronta, dá pra efeito de nós podermos mostrar pro espectador... Pronta depois. Pronta depois, tá? Maravilha. Então, primeiro, vamos fazer a massa aqui. Maravilha. Tu explica de novo a massa que tu já explicaste. Maravilha, não tem problema. A gente faz farinha, manteiga, sal e um pouquinho de água morna, ou natural. Aí coloca na geladeira, que se ela estava na geladeira, já fica um pouquinho mais dura, senão fica meio molenga, digamos. E tu faz a tua massa por unidade? Por unidade. Sim, é trabalhoso, mas é o diferencial. É o critério, né? Claro. Vamos lá. Enquanto vai abrindo e tiver alguém assistindo, dá pra jogar pra cima, fazer uma face na pizza, pra dar uma arexada nele. Ah, vocês acham que dez anos, nove anos de eu farão não vai ter adquirido essa... Ainda mais que ele era bailarino antes. É, é. Pronto. Pronto. Tá aqui a massinha da pizza. Aqui coloquei os ovos no final, pra ele ficar de forma mais maiorzinha, digamos assim. Pra parecer legal. Pra sentir no... Aí dobra elas. Deixa eu pegar uma foquinha aqui. Corta o que sobra. Corta o que sobra delas. Perfeito. Vai firme. Vai relatando que o nosso espectador tá vendo passo a passo o que você tá fazendo. Eu tô completando mais... E um dos grandes secretos da empanada é o repulgue, que se chama essa... Essa voltinha que se faz aqui. Como é que se chama isso? Repulgue. Repulgue. Nunca sei o nome disso. Repulgue. 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 Exatamente. Hacemos o repulgue. Cortamos... La sobrinha. Vamos fazer o seguinte. E vamos deixando aqui para... Para colocarla no forno depois. Aí. Vamos botar um pouquinho de farinha. Pode botar aqui, não tem problema. Botar um pouquinho de farinha ou aceite. Para ele não... O margarina, que vocês acharem melhor. E colocamos aqui individualmente. Uma por uma. Como tá a situação aí? Tá indo. Tá bem? Tudo nadamento. Acho que precisava mais um pouquinho. Eu fiquei impressionado com o que eu não sabia. O espectador, eu tenho certeza, que 80% também, a não ser os argentinos, que leva a empanada, o recheio e leva um pouco de batata. Principalmente... As Tucumãs. As Tucumãs. Exatamente. Que é tradicionalmente um lugar de excelente culinária. Tucumãs tem tradição. Minha mãe é Tucumã, a família todo Tucumã. Um saludo para a gente Tucumã, de Graneiro. La chanqueada de Graneiro. Aí, a linchada de Graneiro. Chacol Barro. Assim que são os amigos já que tenho, que faz muito tempo que não vou visitar. E em breve estarei visitando aí. Daquela época já gostava de fazer... Empanada. Empanada, tortilha caseira. Coisas bem típicas. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Com poucos recursos, você faz uma boa empanada, uma boa de uma tortilha. Sim, claro. Sabe que esse dia eu escutei para um amigo, o Topo, que é um amigo, que ele falou que tinha empanada de Mondongo. Aonde? Aqui? Não, ele comeu na Argentina. Na Argentina? É, em Tugumã, aí. É mesmo? De Mondongo? De Mondongo. Eu adoro Mondongo. Tem gente que odeia, que não gosta. É muito mais... A questão do Mondongo é muito mais restrição. Quer dizer, as pessoas têm... É, tem um pouco de receio, sei lá. É, problema da origem. Eu odeio. Eu prefiro nem saber qual é a origem, mano. É claro, mas... Tendo... Tendo bem limpo, não tem problema. Ao contrário, até. Olha como que praticidade, ó. E depois nós vamos fazer o repulgue. Repulgue. Cortamos as sobras. Sim. E isso é uma coisa muito típica. Eu lembro da minha mãe, estava sempre sentada na esquina da mesa, cortando frango, carne, sempre. E ela tinha o recheio guardado na geladeira. Chegou a visita? Porque na Argentina se vende as tapas de empanada que vem pronta. Essa massa já vem pronta. Ah, vem pronta. Já vi, na Argentina já comprei, inclusive, no Buenos Aires. Claro. Mas aqui fica... Difícil encontrar esse aqui. Sim, claro. Aqui não tem, né? Não tem, não tem. A gente faz casera que fica... Fica boa, muito boa. Até melhor, eu acho. Estou começando a semana, pessoal, trabalhando também. Porque vocês viram que o... Que o papito está em uma parte do trabalho e eu estou na outra aqui. Isso aí. Eu acho que deu ali, né, papito? Claro, acho que deu. Pode botar o ovo? Aham. Pode botar o ovo. Tem que provar se está bem de sal. É, eu vou provar aqui. Já botei duas vezes o sal. Vamos provar? Tá bom. Tá bom. Vou botar dois ovos aqui. Estamos colocando aqui os ovos no recheio que foi iniciado no começo do programa, no segundo bloco do programa. Para completar o recheio da nossa empanada do programa. O papito teve a liberdade de trazer uma massa pronta, que para efeito nós podíamos completar o programa com a empanada pronta. Esse aqui... Podemos desligar, né, papito? Como? Podemos desligar, né? Pode desligar. E para fazer o repugue, para botar na massa, tem que dar uma esfriada na panela. Tem que dar uma esfriada na panela. Se não, aí não fecha. Claro, sem dúvida. Às vezes, alguma que outra empanada abre. Pois não. Mas, não tem problema. Vamos fazer mais uma aí e botar no forno, para a gente terminar o programa com a empanada pronta. Se não, ela vai levar uns 15 minutos e o forno está bem forte. Deixa eu ver. Vamos ter que fazer umas quatro, cinco para os câmeras também. É, umas quatro e depois a gente faz mais uma. Provar o produto. Que beleza. A gente tem sempre uma preocupação com esse tipo de prato tradicional. Principalmente eu, eu tenho a veleidade de conhecer muito a culinária de hosteiras já já. Sim. E, mas nós temos muita, muito fake por aí, dando uma palavra da moda, né? Tem muito fake, né? Tem muito fake. Invenção, né? Invenção, né? E, Thiago, eu escutei muita gente falando, bate uma empanada que é muito boa. E eu vou para experimentar, porque eu gosto de experimentar a tua empanada como pizza. E, que a nossa pizza é massa caseira também no bar. E, tá, cada um gosta do que quer, né? Mas eu peguei algumas empanadas com massa, carne moída. Sim. Que eu acho que não perde um pouco a originalidade. Eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa, tá? Um secreto. Não, eu vou te contar uma coisa. Eu, eu entendo que essas, que a gente hoje tem que ter praticidade com relação a uma série de coisa. Então, a carne moída é a essência, a gente precisa de diversas situações e utilizá-la. Agora, efetivamente, por exemplo, um guisado, né? Um guisado feito, cortado à mão, no capricho, passado na manteiga e comendo com arrozinho, uma farofinha, tem coisa melhor que isso. Claro. Mesma coisa que você estava me falando. Exatamente. O contato está na frente do espectador. Essa, essa... Passei mais uma? Nós vamos fazer o seguinte. Essa, vamos fazer... Vamos continuar na sequência. Eu vou tomar a liberdade, espectador, de colocar no forno, tá? Por favor. Para efeito de nós podermos ter no final do programa, uma empanada já pronta. Mas podemos fazer mais algumas. O que que tu acha? Claro, claro. Vamos deixar aí para o pessoal provar. Esse forno é um forno a 200 graus, não é, Papito? É 200 graus, exatamente. Nenhum grau a mais, nenhum grau a menos. É mesmo? Não, não. Pode ser um pouquinho mais. Isso não é que nem doce, né? Não é que nem doce, é. Não é que nem doce. Mas é bem assim, ó. Pode ser mais soma, isso aí. É, faz mais umas duas aí e vamos tocar. Nós temos tempo nesse bloco do programa, tá? De ver o Papito trabalhando aí, rapidamente. Dá gosto. A gente vê, no caso dele, fazendo as empanadas com essa rapidez e essa praticidade. Depois, com firula. Com firula, né? Falando em firula. Tá falando em firula, tá aí, ó. Com firula é mais caro. Com firula é mais caro, isso aí. Não estava no contrato, isso aí. Eu sei que o bom também, o bom de cozinhar a gente tem que ter bom humor também. É verdade. A gente vai cozinhar com uma humor, a comida não faz legal, né? Por isso que eu gosto de cozinhar quando tem bastante gente, sabe? Claro. Eu falava, minha esposa gosta muito de churrasco. Um saludo pra minha esposa, senão vai ficar brava. Um saludo pra todo mundo. Simone. Simone, ele disse que não ia falar em ti hoje, mas elas estão falando aqui que não tem problema, né? Não se aguentou? Não, não me aguentei. E aí ela pede pra fazer um churrasco. Ela adora churrasco. E eu, tá, fazer churrasco pra duas pessoas. Pra duas pessoas, é? Não é bom, né? Não é a mesma coisa, né? Não é. Aí, tá, faço de vez em quando, só pra agradar, mas não é o que eu mais prefiro. É, é verdade. Tem razão. Eu acho que cozinhar com alegria, cozinhar com gosto e com vontade, são coisas que diferenciam qualquer prato. Exatamente. Pode ser até um omelete, que nós temos certeza que ele vai sair com mais sentimento. Exatamente. Com mais gosto. Porém, o pessoal vai lá no bora e diz, tá, e tá demorando, como eu digo. É que tá feita com amor, por isso mais devagarinho. Tá certo, então. Nós estamos falando a mesma linguagem, né? Aí tu já quebra o... E essa é uma linguagem universal. Claro. Essa é uma linguagem universal da gastronomia. Fazer com gosto, com vontade, com prazer. E com amor. E com amor. Sempre amor, né? Amor, tá. Isso aí. Pessoal, nós estamos aqui nesse terceiro bloco, encerrando o terceiro bloco, com o papito, elaborando umas empanadas ao nível argentino, inclusive com a sua... Toque. Com seu toque aí de chefe. Nós voltamos em seguida pro último bloco. No retorno da chuva, quem está em Porto Alegre, que está caindo copiosamente, nós mostramos aqui o chefe papito, do Eu Farol, culinária específica, preferencialmente argentina. Ele nos fez essas empanadas, né? Que eu tenho... Que estão no forno e nós, no final do programa, vamos tentar, né? Nesses dez minutos finais do programa, vamos tentar com que ela... Essa beleza que vocês estão vendo na tela, né? Elas estejam assadas ali no nosso forno. Que, aliás, é muito bom isso, o nosso forno. É um forno elétrico da melhor qualidade. Mas, muitas vezes, a restrição do programa, né? Sim. Nós evitamos hoje fazer tu elaborar a massa, porque tu já tinhas uma massa pronta, até a gente prevendo que ia ser pouco tempo, né? Claro. Mas, a demonstração que tu está nos fazendo, continua sendo essa. Nós vamos repetir ao vivo aqui pra vocês. Eu vou... O papito vai repetir pra vocês. Primeiro, os ingredientes do recheio. Aham. Tá? No teu habitualidade. Vamos lá. Bom. Esse recheio que vocês estão vendo aqui. Esse recheio que já trouxe pronto. Esse aqui já está com batata, com pimentão, com... Pode botar aceitona, se quiser, vai a gosto. O que eu não gosto, porque acho que não combina, é a pasta de uva. Que tem alguns lugares que botei. Eu acho que não... Eu não gosto e acho que não sei se o cliente gostaria também. Tá bom. Tá aí o recheio. Tempero verde, salsinha, orégano, se quiser. Cebola. Cebola, pimentão, não sei se pra ler. Sal, aí vai, como se chama, cominho, muito importante. A gente conversou que a gente... É, pimenta do reino e nós moscamos. Exatamente. Pouquinho aceite de oliva, se quiser. Se não aceite normal, não precisa. E... Aqui embaixo vocês vão ver a receita completa. Sempre quis falar isso. É, na verdade, na verdade, se tu tivesse nos mandado a receita, a gente falaria isso. Aliás, o espectador, sabe? O espectador muitas vezes nos pede. Nos pede a receita. Quando o nosso chefe, o convidado, não remete, tem um problema de comunicação... Claro. Ou não dá tempo... Claro, não termina, consegue ver o programa. Acaba a gente não tendo, não podendo mostrar. Mas quando a gente consegue, fica um sucesso na... Aham. Vocês vão vendo passar aí a... Ah, que bacana. Não, isso era uma coisa que eu sempre quis falar. Agora a receita, vocês vão ver aqui. Mas vamos fazer um outro programa outra hora? Outro programa com a receita passando. Só pra... Só pra me agradar. Na próxima vez, tu vai trazer umas empanadas já prontas, pra gente colocar direto no forno. E a receita? A receita ali. Mando antes. E vamos fazer um entrecô. Qual é a tua especialidade, o Alexandre? Entrecô com chimichurri. Com chimichurri. Espectacular. Como é que esse entrecô, o tio me explica? Ele, ele, tu já, tu, tu, tu... Eu faço pra petisco. Tu salteia ele. Eu faço pra petisco. Vamos dar uma olhinha na empanada aqui, pra não queimar. Vamos lá. Antes que nada. Aham. O chefe tapando. O chefe tapando o forno de curiosidade. Dê uma botinha nelas. O entrecô com frito sirve pra duas, três pessoas no bar. Sim. O entrecô cortadinho a faca. Sim. E... Coloca na chapa e bota chimichurri por cima e cozinha junto com chimichurri. Essa era a minha pergunta. O chimichurri vai junto? Vai junto. É. Então, é interessante, hein? Gostei desta. Vai junto. Tem a pizza também. Eu sempre tive a curiosidade de fazer o chimichurri com a carne. Com a carne. Cara. Cara, não, fica muito bom. E outra coisa, tem muito chimichurri aqui que o pessoal compra a receita, bota o óleo e tá pronto o chimichurri. Eu gosto de cortar a cebola, cortar o apimentão, cortar... Tu faz o chimichurri. Exatamente. E aí, se quiser colocar o chimichurri pronto, fica bom também. Tá certo? Mas, cada um com a sua receita, com a sua... Claro. Com os seus gostos. Tá ficando bonito. Tá bonito esse negócio. Não tem um? Olha, acho que vai ficar pronto, hein, pra nada assim. Vai, vai ficar pronto o nosso programa. Nós temos ainda uns minutos de programa. Ela tá ali, tá no capricho. Tá no capricho. Vamos ver uma boitinha ali. Tem gente que coloca ovo por cima. Ovo, pra ficar douradinho. Pra ficar douradinho. Poderia ser também. Poderia ser também. Poderia ser. Mas de gosto. Esse é mais tradicional. Vamos colocar o último. E vamos fazer a última panada aí, pra pessoal experimentar. Pelo amor de Deus, pessoal. Olha, vocês viram, vocês viram que em 50 minutos de programa, né? A não ser a massa que nós tivemos o cuidado de trazer pronta, porque não ia dar tempo pra ela... Mas sabe o que eu faço? Quando é assim, primeiro eu faço a massa. Passa a massa primeiro, bota na geladeira e aí continua com... Claro. Vai pra fazer o recheio. Exatamente. Bom, recordando, como é que se chama esse tradicional... Repulgue. 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 E eu lembro que minha mãe facia e eu lembro muito, e a gente ficava até a aprender. Mas não é fácil isso aí? Não, não é fácil. Eu já tentei algumas vezes, sempre faz um troço grosseiro. É, parece fácil, Manoel. É. Vamos fazer um pra tu. Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer um pra sua. Vamos fazer mais um, pra ver se... Se sai hoje. Eu vou sair aqui um pouquinho, que eu vou pegar uma decoração pro nosso prato. Isso aí. Ó. Nossa, empanada. Aí. Faz mais essa empanada e eu vou... Fazer o repulgue. Não, fazer não. Tentar, tentar. Tentar, bem diferente. A primeira vez nunca é tão fácil. É verdade. Primeira vez a gente cozinhando. Vamos lá. Faz tudo o procedimento. Aperta aqui na voltinha. Vamos apertar aqui, vamos. O espectador já tá acostumado a eu me meter nas coisas, mas é pra aprender mesmo, não é? Claro, claro. Eu já comi tanta empanada na vida e nunca... Nunca fez? Nunca fiz, né? Então... Outra coisa importante também não deixar muita massa do lado pra não ficar o... Claro, pra não ficar maçuda, né? Maçuda, exatamente. E agora como é que é o tal de repulgue? Como é que faz isso aqui, ó? Assim, ó. Não, assim, ó. Vamos tentar te implicar aqui, ó. Ah. Ah, assim. Mas tem que pegar na mão, assim, ó. Vamos lá. Aqui tá abrindo. Tá, tá. Tem que fechar bem. Isso, fecha bem, aperta aí. Vamos fazer de conta. Mota aqui, Beto. Vamos ver se a gente consegue... Faz de conta, eu tô com uma empanada aqui, ó. Tá, tá bom. Eu volto pro outro lado, senhor. Volto assim, ó. Eu sou canhoto, né? Ah, tem canhoto, então. Bom, é assim, ó. Começa de baixo pra cima. De baixo pra cima. Pra cima. Aí, assim, ó. Olha aqui. Bota e aperta. A bota e aperta. Ó. Bota e aperta. É um repulgue diferencial. É, um repulguinho, né? Repulguinho. Repulguinho. Pequeno repulgue. Mas, em cima, com o que fica, a canhota fica mais difícil, não? Claro. Aqui e aperta. Ah, e aqui e aperta. 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 Olha que coisa, tia. Eu vou fazer o último aqui, ao contrário de canhoto. Claro. Aqui e aperta. Isso. Aqui e aperta, ó. Já conseguiu, ó. Isso. Meio grandinho, mas foi. Isso, com o tempo vai... Vai ter grande amanhã. Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos dar uma olhada na nossa empanada. Vamos dar uma olhada. Acho que nós já podemos... Entrada a bandeja, a forma para cá, que a gente já coloca uma daqui e já deixamos para o coquetel da noite. Olha, estamos prontos, né? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui o... Vamos lá. Vamos dar um timing perfeito no programa hoje com empanadas de papito do El Farol. Está quente, cuidado. Vai lá, Pati. Põe aqui. Lá no teu restaurante, lá no teu bar, restaurante, lá no El Farol, tudo. Olha que beleza. Ah, eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Vamos fazer aqui, não quero? Ah, é boa, boa. Vamos de novo? Perfeito. Vamos de novo, ó. Vamos fazer, ó. O que que tu ia dizer? Eu vou botar um detalhe que vim na geladeira ali que fica muito importante. Vamos preparar isso aqui para o nosso espectador. Olha que beleza. Vocês pensam que em 40 minutos a gente não consegue... Olha, que beleza, gente. Traz aqui, papito. Vamos ver que tu vai nos preparar mais aqui na sequência. Aqui é fundamental também. que eu trouxe com o seu mestre. Perfeito. Corta aqui. Ele não está bom. Mas aí não continua. Está bom, mas... Vamos lá. Um limãozinho para... De preferência siciliano. Siciliano. Exatamente. Que é o que tem bastante lá na Argentina. Olha. Vejam vocês. Deixa eu limpar aqui. Vejam vocês que no forno nós estamos com as empanadas feitas agora no último bloco, rapidamente, sem tranquilidade. Inclusive aquela última com a técnica especial do apresentador. Que ficaram espetacular. A gente tem que valorizar um pouquinho senão a gente perde o emprego. Ah, sim, sim. Então, mas de qualquer maneira para o espectador ter noção que a experiência vai... Todo mundo aprende. É, né? Milhares de pessoas têm que aprender. A culinária é feita nesse sentido. Exato. Esses dias nós estávamos com um problema técnico aqui. Sim. E a Fernanda pediu para fazer uma comida aí à última hora. Sempre conta a história. Já contei aqui na televisão. Vou contar de novo. Daí eu saí do meu escritório correndo, passei no supermercado, comprei os ingredientes e vim fazer um quebe cru. Quebe cru, para mim, é a coisa mais simples do mundo que desde criança eu faço. Desde criança eu faço. Agora, se eu fosse com os ingredientes, quatro, cinco ingredientes só. Tem uma forminha, alguns detalhes. Nós fizemos o programa, né? Fizemos o programa sem problema nenhum porque aquilo eu tinha experiência. Hoje, por exemplo, se eu fosse fazer empanadas, eu levava três horas e saia uma droga de empanada. Assim não. Assim nós trouxemos o chefe papito, né? Que nos trouxe essas belezas aí. Eu tenho a impressão que antes de chegar no programa é direito do comensal, né? Ter possibilidade de ir à porra e causar vontade ao espectador. A massa fica leve, não? Parece que nós não temos massa. Exatamente. Despertamente. Marco, está leve, está espetacular. Eu diria que devia ter esperado mais uns 50, uns 30 segundos para esfriar um pouquinho mais, mas eu não vou resistir. Isso aí. Que bom que vocês gostaram, então. Olha, gente. Nós estamos no encerramento. Essa chuva só faltava aqui. Eu ando faltando. Faltando com a responsabilidade de trazer uma cervejinha, mesmo sendo segunda-feira, para a gente fazer um brinde. É verdade. Fico te devendo essa, Papito, e para o espectador também. Nós vamos voltar amanhã, já disse, com a chefe de Lausia Gouveia, que vai começar, vai fazer dois dias, dois programas de produtos natalinos, de ingredientes natalinos. Até amanhã, pessoal. Muito obrigado, Papito. Muito bom nosso programa. Eu que te agradeço. Obrigado a todos. Boa noite. Olá, Gambi. RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. O Rio Grande se conecta aqui.